Jogos, consoles, acessórios com procedência e garantia é aqui na explosão do game, o link está na descrição. Aperta o play, aê! Amigos, amigos, aqui é o Vina na área, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Magic Games On. Bora, vamos no veterano aqui na parte 3, cara, quem quiser dá uma conferida lá, né? Essa câmera tá fazendo aqui, cara, tem uma porrada na câmera aqui, mano, porra. Nossa, caralho. Bora. Vou zerar de novo nesse jogo, porque o meu irmão não vou te falar não, tá ligado? Aperta o play, a parada é outra, mano, a rádio é foda. Rádio não, né? Very rádio, veterano é muito rádio. Eu não descobri de onde está. Eu cuido desde aqui. Derrubado. Procura o prisioneiro na torre do relógio. Torre do relógio ao sul. É crime inimigo, direita. O prisioneiro está na torre do relógio. Limpa tudo. Tá ligado? Não vai dar certo. Está ligado, entendeu? Não vai dar certo. Está ligado ao lado do relógio. Não vai dar certo. Não tem alguma coisa. Então... Shave! Jajouto, afikas, rondes e tudo. Onde está o prisioneiro da torre e do relógio? Onde está o prisioneiro da que você trabalha? Onde está o prisioneiro da torre e do relógio? Onde está o prisioneiro da torre e do relógio? Onde está o prisioneiro da torre e do relógio? Estou vendo um inimigo, lado direito. Onde está? Onde está? Sem visual do Hadir. É outro prisioneiro. Eu não vou trair minha família. Capitão, o prisioneiro da família do Barkov. O pessoal do Barkov entrou na casa do Hadir. Agora ele entrou na deles. Vai para a igreja agora. Se eles estão com o prisioneiro, ele não vai durar muito. Por favor! Caralho, onde? Merda! Capitão, o prisioneiro da família do Barkov. O pessoal do Barkov entrou na casa do Hadir. Agora ele entrou na deles. Vai para a igreja agora. Se eles estão com o prisioneiro, ele não vai durar muito. Não me deixa! Por favor! Não me deixa! Por favor! Estou enroladão agora! Você tem que mentir nada aqui! É... Não, não. De outra hora tudo bem. Estou enroladão agora aqui. Valeu, velho. Valeu, mano. O prisioneiro da família do Barkov. O pessoal do Barkov entrou na casa do Hadir. Valeu, ele morou. Valeu. Agora ele entrou na deles. Valeu, valeu. Vai para a igreja agora. Por favor! Não me deixa! Por favor! Não me deixa! Você tem que me tirar daqui! Por favor! Não vai o tipo! Não vai o jeito! Vamos tirar daqui! A casa do Hadir. Agora ele entrou na deles! Vai para a igreja agora. Se eles estão com o prisioneiro ele não vai durar muito! O que é que é isso? Vem comigo! O que é que é isso? Você tem que me ajudar aqui! Ah! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Máshift ... ... ... Máshift ... ... ... ... Peguei a luz pra você. Não me deixa. Por favor. Não me deixa. Deque o inimigo direito. Por favor. Eu não quero morrer aqui. Por favor. Eles vão me matar. Perdi o visual. Agora é com você. Não me deixa aqui. Volta. Você está chegando na igreja. Eles estão aumentando a segurança. Mais patrulhas estão saindo da casa principal até você. Técnico inimigo atrás de você. Está amarrado com os caras viram ali. Eita porra. Chegando na igreja. Te ajuda a ficar escondido. Eles estão aumentando a segurança. Mais patrulhas estão saindo da casa principal até você. Ele está na igreja. Parece que não vai durar muito. Cuidado. Ele não está só. Boa noite. Boa noite. Tem alvo à direita. Boa baixa. Onde está o laboratório? Boa noite. Levanta. Posso passar a noite inteira assim. Derrubado. É isso que você quer? De nada. Onde está o laboratório? O que está ali escondido, cara? Você não sabe para onde levam os seus instrumentos de matança? Onde está o laboratório? Finalmente. Negativo, corradio. Descobre se o refém deturou o bar. Terceiro andar, 451. Terceiro andar, 451. Ele confessou. Ele está falando. Terceiro andar, 451. É tudo o que nos resta. Vai até o último andar. Te encontro lá. Desculpa. Denson. É tudo o que está tuolbo. Mato eu tenho filha. Ele confessou. Ele está falando. Terceiro andar. 451. É tudo o que nos resta. Vá e eu use o andar da frente. Não, te encontro lá. Não, te encontro lá. Vamos, senhorinha. Vá para a casa principal. Speed for speed? Pô, não tenho não, cara. Não tenho não, esse. Valeu. É. Valeu. Valeu? Valeu, demorou. Valeu. Valeu. O lugar está iluminado demais. Eu vou descer o andar agora. Cuidando disso. Caralho, depois dessa aqui, para mim, não é só essa? Galera. Gente, aí, muito ruim. Os terroristas ali tão foda, mano. Essas pragas. Essas porras tem tudo que morrer mesmo, moral. Tocar uma granada, ele matar, ele ficou, mano. Boa vez! Acabacei. Compartilha aí, pessoal, pô. Comenta aí, dá um salve. Caralho, dó-civo. Caraca! Carro! Tem que entrar no carro. Tch. 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 Não, não, não... Não, não. Não, não. É isso aí, gente. É isso aí. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Isso aí, vai. Isso aí mesmo de boa, time. Tá ligado? Muita mal. A gente não tá aí, então. O que aconteceu? Eu queria oferecer Vamos jogar esse coberto O jogo é tão jogado, mano O jogo, mano, só tem que chegar no jogo, tá ligado? Aí ficou foda, mano Ficou mais foda 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 Com errado Ficou mais foda Pessoa, aí ele chega aqui no centro Olha Olha E aí Eu não estou pegando nada, cara. Eu estou morrendo, cara. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Olha só. Eu estou jogando. Eu estou jogando aqui. Ei! Era muito difícil isso aqui. Eu acho que eu tenho que colocar um fone, cara. Olha isso. E o que é isso? Caraca! Eu não tenho que jogar nem nada, velho. Eu não quero essa arma. Eu não sei como trocar de arma. Caraca! 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 Para que tem esse botão, viado? O bagulho de cabelo branco? Eu só apertei para baixo achando que era trocar de arma. Meu bagulho não trocou. Caraca! 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 Pelo amor de Deus, mano. Valeu, galera! Fala junto! Bye bye! Vou voltar jogar no Fortnite. Mobile Semericos de jogo! De merda, valeu! Prefiro mobile. Sou propria do mobile, não sou no console porque... No console mobile do meu.. Vamos até pausar aqui para ele. Mano! Valeu, falou 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 Valeu, falou